Olá pessoal, vamos lá então agora para uma pequena revisão nessa parte de retas, que a gente viu lá na parte das funções de primeiro grau. Agora a gente vai fazer uma revisão com um foco mais na aplicação dessas retas, das funções de primeiro grau que a gente viu antes, só que agora com foco na geometria analítica. Então olha só, essa revisão vai ser bem rápida e a gente vai dar uma repassada aqui rapidamente no coeficiente angular, no coeficiente linear e mais para o final da aula ali como é que a gente encontra as raízes dessas retas. Então olha só gente, se vocês lembrarem lá da nossa reta, a gente pode simplificar isso aqui dizendo que basicamente o que a gente tem para analisar dentro do coeficiente angular é a inclinação dessa nossa reta. Então olha só, se a gente tem aqui a nossa reta vermelha, a gente sabe que ela está apontando para cima, a gente sabe que essa é uma reta que possui um coeficiente angular maior do que zero, um coeficiente angular positivo. O que a gente tem que acrescentar nessa parte de geometria analítica? Lá na parte de funções, a gente estava interessado no sinal do coeficiente angular, mas a gente calculava ele basicamente utilizando a regra aqui do triângulozinho, que a gente pegava um ponto na frente, um ponto atrás, delta y sobre delta x e deu. Agora o que ainda se adiciona a gente? Agora passa a ser importante também que tu saiba, antes talvez tu já sabia, mas muito pouco era utilizado, é que se tu quiser calcular o coeficiente angular de uma reta, tu pode fazer o que? A tangente do ângulo, tangente do ângulo, que se forma entre a reta e um eixo que é paralelo ao nosso eixo x. Então esse ângulo que se forma aqui, ele é o que? O nosso ângulo alfa. Esse ângulo que se forma, tá, entre a reta e essa projeção aqui que é paralela ao eixo dos x, isso daqui, esse ângulo vai nos mostrar também o coeficiente angular. Como, gente? Isso vai nos mostrar o coeficiente angular através do cálculo da tangente. Então repara, o nosso coeficiente angular agora, a gente vai calcular não apenas como a gente calculava antes, que é o delta y sobre delta x, variação de quem está em pé sobre a variação de quem está deitado, mas também nós vamos calcular como o quê? Como a tangente de alfa, certo? Então olha só, lembrando só um pouquinho da trigonometria também, porque é sempre importante, a gente lembra que a tangente se encontra aqui, né? Vamos colocar uma reta aqui assim, aqui está a reta da tangente, e a gente sabe que se a tangente está para cima, ela é positiva, se ela está para baixo, ela é negativa. Com isso, o que a gente relembra também? Os sinais do coeficiente angular. O nosso coeficiente angular pode assumir três comportamentos, né? Ou ele é maior do que zero, ou ele é menor do que zero, ou ele é igual a zero. Como é que a gente representa graficamente isso, né? Se o nosso coeficiente angular é maior do que zero, se ele é maior do que zero, nós dizemos que nós temos uma reta crescente, ela aponta para cima. Se ela, se o nosso coeficiente angular é negativo, nós temos uma reta que aponta para baixo, e nós dizemos que ela é decrescente. E para finalizar, se nós temos um coeficiente angular igual a zero, nós temos uma reta que é paralela ao eixo dos X, e portanto ela é uma reta constante, ok? Então só relembrando rapidamente, se a ponta para cima, ela é crescente, se aponta para baixo, ela é decrescente, e se ela aponta, se ela é constante, né? Bom, se ela é constante, ela é constante, né? Ela é uma reta horizontal, ok, gente? Então, aqui, só para a gente adicionar isso na nossa revisão, lembrar que agora também pode ser utilizada em geometria analítica o cálculo da tangente do ângulo alfa como o cálculo que a gente usava para fazer o coeficiente angular. Repara aqui, gente, né? Se a gente estiver falando dessa retinha aqui, que é crescente, está aqui o nosso ângulo alfa formado, bonitinho. Agora, nessa condição aqui, onde a reta é decrescente, lembra que o nosso ângulo alfa, ele sempre se forma a partir do começo aqui do nosso plano cartesiano, né? Que seria aqui nessa parte positiva de X, positiva de Y. Então a gente sempre vai girar no sentido anti-horário. E o nosso ângulo alfa, nesse caso, é esse cara grandão aqui. Lembra, né? Se eu tiver outra reta e eu tiver que percorrer até lá embaixo, tudo bem, tá? Ele pode variar 360 graus. E aqui, nós não temos nenhum ângulo, né? Se a gente for calcular o ângulo aqui, qual é? O ângulo é zero, certo? Beleza. Então tá, vamos avançar um pouquinho aqui e vamos agora dar uma olhadinha no nosso coeficiente linear. Nosso coeficiente linear é a parte mais fácil de todas, né? Ela é simplesmente visual. Nós temos aqui o eixo dos Y, o eixo dos Y, e nós temos três retas representadas aqui. Aqui nós estamos falando do quê? De uma região de Y positivo, certo? Aqui embaixo nós estamos falando de uma região de Y negativo. E aqui, exatamente sobre o eixo dos X, nós temos Y igual a zero. O nosso coeficiente linear, só pra gente relembrar também, ele é exatamente o valor do Y onde a nossa reta corta o eixo dos Y. Então repara, né? Aqui nós temos um valor positivo, aqui nós temos um valor igual a zero, e aqui nós temos um valor negativo. Cortou embaixo do eixo dos X, negativo. Cortou na origem, é zero. Cortou acima da origem, é positivo. Simples assim, né? Revisão na velocidade da luz aqui. Então olha só. E pra acabar essa aula aqui, né, com chave de ouro, a gente vai fazer aqui a conta de raiz. Agora olha só, gente, o que é a raiz da nossa reta? Lembra, a gente sempre vê que um determinado valor é uma raiz quando ele corta o quê? Quando ele corta o eixo dos X. A gente tá interessado em saber aonde que tá essa raiz. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. O que que tudo tem em comum, gente? Se tá sobre o eixo dos X, obrigatoriamente, teu Y é igual a zero. Então pra tu fazer a conta de raiz, tu tem que lembrar que lá no começo de tudo, tu tem que utilizar Y igual a zero. Isso daqui, gente, passa a ser muito fácil, né? A gente vai ver agora nas aulas em sequência que a gente tem a forma geral, a forma reduzida. Então, em cada uma dessas formas, tu poderia ter um método pra encontrar a raiz. Mas se tu lembrar que a raiz é sempre onde o Y tá igual a zero, tu vai substituir e vai encontrar o valor de X correspondente à tua raiz. Só pra exemplificar bastante rapidamente aqui, se nós tivermos uma função do tipo 2X mais 3 e nós quisermos saber a raiz, basta que a gente faça o quê? O Y ser igual a zero e nós ficaremos com o quê? Zero, que vai ser igual a 2X, 2X mais 3 e, portanto, a gente conclui que 2X vai ser igual a menos 3 e, portanto, a nossa raiz é menos 3 meios, ok? Então, essa daqui que a gente acabou de encontrar com o Y igual a zero é o quê? É a nossa raiz. Se a gente quiser saber um pouquinho mais sobre essa função, nós sabemos que o nosso coeficiente angular é positivo, então é uma função crescente e o nosso coeficiente angular, ele é positivo, então, portanto, ele corta acima do eixo dos X. Certo, gente? Uma revisão bem rápida aqui na parte básica das retas. Agora, nas aulas em sequência, a gente vai ver um pouquinho mais das formas que podem ser representadas essas retas agora na geometria analítica, como a forma geral, a forma reduzida, e é por aí vai. Certo, gente? Então, muito obrigado. Continuem aí na sequência, na nossa série de aulas de geometria analítica. Obrigado. Obrigado.